Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E nesse tutorial eu vou mostrar para vocês o processo de criação de um comunicado. Então, eu já tinha mostrado por alto no tutorial anterior. Como é que a gente faz? Então, eu vou nesse menu Templates, vou aqui nessa aba Educação, e escolho Comunicados. E aí ele vai me levar até a página de Comunicados. Bom, eu já tenho um comunicado criado, vou mostrar como é que eu quero que fique. Este aqui é um comunicado avisando alunos que existe uma vaga de Bolsa de Iniciação Científica e que os alunos podem enviar seus currículos para um determinado e-mail, não precisa de experiência, aí tem a data limite aqui, e eu ainda botei o logotipo da Universidade. Ok? Então, eu quero que fique igual a este aqui. Então, voltando lá naquela janela, eu vou escolher a destas várias subcategorias, o vaga de emprego, e vou também selecionar por cor. Vou botar uma cor verdinha, que é a cor da minha Universidade, e aqui está o modelo que eu usei. Então, eu vou clicar nesse botão Personalizar Este Template, e ele vai abrir uma nova janela com o template zerado. Então, este aí é o template. Então, aqui eu quero escrever o nome da minha Universidade. Então, UniPampa. Muito bem. Este logotipo aqui não me interessa. Eu quero adicionar o logotipo da minha instituição. Então, eu venho aqui nos uploads. Eu já fiz previamente o upload do logotipo da Universidade. Então, já está aqui. Eu vou simplesmente clicar, segurar e arrastar. E eu vou alterar o tamanho dele. Se eu clicar no botão Ctrl e usar o scroll do mouse, eu consigo aproximar a minha criação, né? Vou dar zoom in ou zoom out. E aí, eu posso posicionar melhor o logotipo da Universidade. Até é possível remover o fundo no próprio Canva. Eu não vou fazer isso no tutorial. E aqui, nós vamos escrever o texto do nosso comunicado. Então, vaga para bolsa DRC. Olha, ficou muito grande o texto. Então, eu vou redimensionar a caixa. Ainda assim, está muito grande. Então, eu posso simplesmente mexer com o tamanho da caixa. Há a possibilidade também de selecionar o texto e mudar o tamanho da fonte. Diminuindo ou aumentando. Ok? Inclusive, eu tenho a possibilidade de mudar a fonte. Eu tenho várias fontes disponíveis. Vai sair um pouco diferente do que o meu exemplo que já está pronto. Mas, essa aqui não ora no trabalho. Mas, ok. Eu estou mostrando para vocês possibilidades. Ok? Então, posiciono a caixa de texto da maneira que eu quiser. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei no texto da outra. Projeto de pesquisa em ensino. Então, vamos escrever aqui. Projeto de pesquisa em ensino. Aí, a deadline eu vou botar no ano de 2022. Mas, no momento da gravação, nós não chegamos ainda no dia 29 de junho. Então, vou colocar 29 de junho de 2022. Envie seu látice. Para. E aí, eu vou colocar um e-mail fictício aqui. João. Arroba. E-mail. E aí, junte-se. Nossa. Nossa, mas ficou muito grande o texto. Mesma coisa. Eu posso alterar o tamanho da caixa de texto. Posso alterar o tamanho do texto. Posso mudar a fonte. E posso, inclusive, alterar o tamanho dessa elipse. Aqui, eu vou colocar em destaque a palavra. As palavras não precisam. As palavras não precisam. E aqui, de experiência. Vou só reposicionar as caixas de texto. E a última alteração que eu vou fazer será essa imagem, que eu acho que não tem muito a ver com a apresentação. Então, eu vou procurar aqui por imagens. Imagens. Eu vou procurar aqui o termo research. Não deu certo. E aí, exatamente a mesma imagem que eu achei quando eu fiz a primeira vez, eu vou inserir aqui. Ela não está no tamanho mais correto. E eu vou ver se enviar para trás resolve. Não, não resolve. É, eu fiz bobagem aqui. Mas ok. É com um pouquinho de trabalho e dá para a gente resolver isso. E o que eu quero mostrar mais aqui? Bom, o que tem de legal aqui é o seguinte. É que eu posso baixar esse conteúdo em formato PNG, em formato PDF, em formato PDF para impressão, em formato de gráficos vetoriais, para quem quer escalar em tamanhos maiores sem perder qualidade. Se eu adicionar animações, eu posso salvar em formato de vídeo, ou posso salvar até mesmo em formato de GIF animado. E eu também tenho a possibilidade não de baixar, mas de compartilhar com outras pessoas, inserindo um e-mail delas diretamente aqui, dando o poder de editar ou não o documento. Ou posso simplesmente adicionar pessoas para que possam visualizar o comunicado. Além do que, eu posso postar no Google Classroom, posso criar uma tarefa envolvendo este comunicado. Posso postar na plataforma Microsoft Teams, que algumas escolas usam. Ou posso simplesmente enviar um link para as pessoas interessadas. Tem a opção de compartilhar nas redes sociais. Então, tem uma grande quantidade de redes sociais nas quais é possível postar conteúdo. E eu posso imprimir, pagando uma taxa. Claro que aqui no Brasil não deve funcionar esse serviço. Eu posso imprimir também o meu comunicado. Isso aí, basicamente, pessoal, é o processo de criação. Então, eu escolho algum conteúdo, por exemplo, um áudio. Se eu quiser, eu arrasto para cá, simplesmente, e posiciono em uma parte da apresentação. E esse é o procedimento básico para a criação de todos os outros documentos do Canva. Exceto do formato vídeo educacional, que exige um pouquinho mais de trabalho. Mas isso eu falarei em outro tutorial. Obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.